Olá, sejam todos muito Bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis Do Rio Grande do Sul, quem sabe Do Brasil, gente Olha só, essa casa ocupa O sexto lugar nos top 10 aqui do canal Esse vídeo foi ao ar no dia 24 de abril de 2021 Ele foi gravado com o meu celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra Também Essa casa, gente, tem uma das fachadas Um dos projetos arquitetônicos mais Lindo de todas as casas que eu já entrei Ela não é grande, mas ela é muito linda Gente, linda demais Mesmo o terreno não tendo grandes privilégios Com certeza, uma das mais Belas do condomínio Algumas pessoas até comentaram que ela não tinha privacidade Na piscina, mas se engano Pois tem muita privacidade Pra quem está na área da piscina Não consegue nem olhar pra frente da casa Atualmente ela já foi vendida E o dono está feliz da vida Tomando banho de piscina com muita privacidade O preço era super atrativo Por isso vendeu rápido Agora eu deixo com vocês Pra vocês me dizerem Tem ou não tem privacidade Essa linda piscina Dessa maravilhosa casa Que está esperando por você Vamos lá ver? Tchau! 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 Tchau!